Dois casos de possível contratação de apoiadores para fazer perguntas para o presidente Jair Bolsonaro. Um dos casos teve como intermediário um site bolsonarista e as perguntas foram combinadas previamente. O fato aconteceu no começo da pandemia. O então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha dado uma entrevista ao programa Fantástico da TV Globo. Questionado sobre as divergências com o presidente em relação à condução da crise sanitária, disse que o brasileiro não sabia se confiava no ministro da Saúde ou no presidente. No dia seguinte, 13 de abril de 2020, no cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou com apoiadores e jornalistas. Este homem, de camisa floreada, faz uma pergunta ao presidente. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta de um filme fantástico? Eu não assisto ao Globo. Ele é o publicitário Beto Viana. Em entrevista divulgada hoje no jornal Folha de São Paulo, Viana contou que recebeu R$ 1.100,00 de Anderson Azevedo Rossi, do canal bolsonarista Foco do Brasil, que tem quase 3 milhões de inscritos no YouTube. A reportagem da Folha ainda apresentou um áudio em que o publicitário conta os detalhes da operação. Aí ele falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, eu vou te mandar a pergunta aí no seu WhatsApp, você faz essa pergunta para ele. Se qualquer outro apoiador for falar com o presidente, você corta que o presidente está esperando essa pergunta sua. Aí ele me mandou, ele mandou o texto do jeito que era para eu falar. Endereços do canal Foco do Brasil foram alvos de busca pela Polícia Federal depois dos atos antidemocráticos em julho de 2020. A investigação foi arquivada a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas o material foi incluído pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito de milícias digitais que concentra os casos das fake news e atos antidemocráticos. Em nota, a Polícia Federal disse que não confirma nem se manifesta sobre eventuais investigações em andamento. Um outro fato chamou a atenção durante a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Londres, onde participou dos funerais da Rainha Elizabeth II. Aconteceu quando o presidente falou com apoiadores na porta da Embaixada Brasileira. O Bolsonaro faz uma pergunta e uma moça responde imediatamente. Como é que está a Europa? Perto do Brasil. Existe ameaça de fome aqui? Muita prateleira vazia, muito aumento de preço. E outra coisa, 220% de aumento agora na conta de luz. A partir de 1º de outubro. Repare na blusa que ela usa, é amarela. A mesma mulher aparece bem perto do presidente, quando ele se irritou com uma pergunta sobre o uso eleitoral do funeral da rainha. Quando Bolsonaro... Acabou com a mão. Presidente, falando sobre a recepção de ontem. Obrigada. Falou com a mão. A gente está com o senhor. Em seguida, ela e outras pessoas que participaram da coletiva são autorizadas a entrar na Embaixada. Nós procuramos Anderson Azevedo Rossi, que teria sido intermediário na negociação com o publicitário Beto Viana, além do Palácio do Planalto e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nenhum deles enviou as respostas.